Ei, São José do Rio Preto, estamos chegando aqui Acho que é isso, deixa eu ver se eu não sei enganar Mas deve estar próximo Não é, São José do Rio Preto está maior A cidade que é essa aqui Perdido Estou vendo o mapa Estou vindo de outro ângulo, rapaz Estou meio perdido, mas acho que é São José do Rio Preto Estou vendo o mapa Estou vindo de outro ângulo Daqui a pouco eu pego A Zayanguera ali, daí fica tudo certo Estou vindo por trás Olha a São José do Rio Preto É isso mesmo Ribeirão Preto Oh Jair Onde é que você... É que é tudo tem... Ribeirão Preto, São José do Rio Preto Rio Preto, Ribeirão Preto É Rio, tudo preto Não está mais ou menos certo É por aí É por aí Por isso que eu estou perdido E eu vi na cabeça Porque eu era para ter ido por lá, né Para passar lá pela Transbrasiliano Que é o 153 que eu passaria lá em São José do Rio Preto Então eu fiquei com São José do Rio Preto na cabeça Mas na verdade aqui é Ribeirão Preto Me desculpe Olhando o mapa disso não Uia me pega aqui Deixa eu ver aqui Vou botar aqui que o Rio vai tropeio Ah, e você conhece Ribeirão Preto? Ah, nova Ribeirinha Alguma coisa que você sabe daqui? Cidade imponente, viu? Que respeito A gente passa aqui pelas rodovias, né Não passa... Não chega a passar nem por essa cidade e tal Mas... Já passando aqui Nas proximidades Lá na frente eu vou pegar a esquerda Faz sentido Berava, Berlândia Que é o meu destino Esse pacote preto ali Você passaria em cima ou desviaria? Você passa em cima de caixa? No meio do asfalto? Pacote preto? Eu não passo, viu? Se você passa, eu não sei Aí, você enfia, cara Se me passa por cima Se tiver uma caixa assim No meio do asfalto Você passa em cima? Aí, agora vamos aqui, ó Serrana, Franca e Uberaba Mas aqui tem uma trevalhada Aqui, se você bobear Você supera todinho, viu? Vou ficar atento aqui Um abraço pra minha amiga Jússi lá De Serrana E Franca Agora deixa eu liguei Tomar cuidado pra não errar Tá aqui o Franca Uberaba Então, eu não costumo passar não, viu? A gente nunca sabe o que tem dentro Essas caixas de papelão Pode ter um gato Pode ter até uma pessoa Aí, agora me acertei Uma vez eu me perdi Vocês lembram, né? Que eu tava brigando com o GPS, né? Em 2014 Esse trevo aqui não é muito antigo, não, viu? Vocês fizeram um desmembramento enorme aí Nesse trevo aqui Mas pra tudo que é canto Você pode olhar Você se perde A verdade é que tem bastante placa, né? Mas, pra você ver, tá em cima Então, tá bom, galerinha Pessoal aí, dá um joinha no vídeo Vê o que tá passando aqui Agora, sim Agora nós pegamos a rodovia Anhanguera Agora é um tiro só, viu? Vambora Passando aqui do lado, né? Da cidade de Ribeirão Preto São Paulo Interior de São Paulo E deixando a marca registrada aí Um abraço aí, galera Rota nova, rota diferente Algumas cidades diferentes Tão bastante vídeo aí Porque faz tempo que eu não passo por aqui Então, estamos redirecionando os vídeos E deixando registrado aí pra vocês Um abraço aí Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Vai chegar nos 500 mil aí Você que não é inscrito Se inscreve lá Vai chegar nos 500 mil aí Eu vou fazer sorteio de alguma coisa, viu? Vi fazer um sorteio E nunca sorteei nada Só prometo Tô com o GPS do Carbis aqui Até hoje Pra sortear aqui ainda Não consegui fazer um esquema pra sortear Valeu, uma hora vai dar certo Valeu, galera Um abraço É essa rodovia em Anguera No sentido já Uberlândia operava Eu vou falar Tchau 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 Obrigado.